Boa tarde galera, conforme falado eu vou fazer uma live com a Keila, a gente se conheceu durante essa loucura que estamos vivendo e estou esperando ela entrar, porque ela viu a minha luta aqui, eu vi a luta dela, cada um no seu país que escolheu, esperando ela, sei lá Denise, cadê ela? Fala Leandro, tudo bem? Ah, chegou, vamos convidá-la. Fala Leandro, Leandro, não sei, eu conheço vários Leandros, mas de repente me ajuda. Bom, chegou a Keila, cada um na sua rede. Vou logo, estou aqui na minha rede, a minha aqui, eu dormi há 20 anos na rede também. Eu dormi até os 23 anos. Beleza, com medo das cobras lá do Amazonas. Lá vem, né? Lá vem, momento Greta agora. Não, imagina. Bom, é uma pequena introdução, eu estava falando que essa loucura que a gente está vivendo, ela trouxe vários prejuízos, vários donos psicológicos para muitas pessoas, mas trouxe coisas muito boas também. E eu posso dizer que uma dessas coisas boas, quer dizer, no caso coisas, pessoas boas que acabei conhecendo foi a Keila. E ela também falou de outras pessoas também, que a Débora, por exemplo, que são pessoas que estão lutando em outras partes do mundo, que elas, no caso, na Alemanha. E a gente se aproximou muito. Acho que foi uma conexão de espírito para espírito, de coração para coração. Porque a gente, acho que todo mundo teve dias péssimos. E aconteceu uma coisa interessante que você já me falou, que teve dias que você estava mal. E que algum texto que eu publiquei, que eu voltei a escrever durante essa quarentena, te dê um gás para você continuar a tua luta. Porque todo mundo ficou com... Teve dias que teve vontade de largar tudo. Mas tem um problema, né? Que a gente falou. Que é tipo aquele videogame. Quando você passa de fase, não tem mais graça voltar para a fase anterior. E eu acho que assim é com conhecimento. Quando você começa a tomar a famosa red pill, quem viu Matrix, aquelas pessoas que tomam a pílula azul, elas ficam... Seriam os chamados globo mínimos. Que ficam na frente da globo e engolindo tudo que recebem. Quando você toma o red pill, você não consegue mais assistir. Eu não consigo mais assistir dois minutos de globo sem tomar nojo. Então, eu acho que a mesma coisa na Alemanha. Você tem a TV que é financiada pelos impostos. Que seria o IRD e o CTF. Que seria primeiro... Primeiro e... Olha a Débora chegando. Ah, eu chamei. Ela veio. Oi, minha linda. Oi, Fabiana. Não dei alô também. A Fabiana é minha amiga que está em Portugal. Que também se... Ah, legal. Também aqui. Então, é o seguinte. Eu acho que uma das coisas que a gente falou desde o início. Quem assistia essas televisões convencionais, com certeza, estava numa pior. E quem me falava isso sempre foi o porteiro. Mas hoje, até o texto que eu fiz, um texto sobre uma mistura de mandeta com spam. Eu estou doida para ler. Eu guardei. Eu ia ler agora. Eu digo, ah, peguei um cano. Vou já ler. Entendi. Eu fiz uma... Porque, para quem não conhece, o spam é o mandeta de lá. E... Não, é o perneta. Eu chamo o perneta. E o que seria o falte do Trump? Porque eu não sei como que esse falte não rodou ainda. Pois é, né? Mas é o seguinte. Aqui, você não tem as aparições públicas. Lá, eu vi que o spam está sendo vaiado e não consegue nem falar em público. Onde ele passou aqui, eu também estou chocada. Onde ele passou? Inclusive, ontem eu coloquei nos meus stories. E quando eu descubro onde ele foi vaiado, eu vou e coloco automaticamente, pelo menos, nos stories. Porque não dá no feed. Sim. Foi muito curto. E ele... Ele, tipo, hoje eu mostrei umas coisas. Ele já está tendo que voltar atrás também de várias coisas que ele falou, né? Tá. Inclusive, teve um dos protestos aqui em Bottrop. Bottrop é onde fica um dos parques mais conhecidos aqui na região, né? Uma espécie de mini Disney. E é pertinho daqui de casa, 45 minutos. E lá, as pessoas também vaiaram ele esses dias e ele teve que dar o microfone dele pra uma mãe. Aí a mãe falou, né? Porque, assim, não que eu não tivesse ido à frente. Por isso que quando você falou em pautas, foi como eu conheci a Débora também, né? Foi através do meu tema do momento. O meu novo medo. Porque nós vivemos vários medos. Inclusive, assim, pessoas mais insensíveis não entendem o meu pavor. Porque algumas delas não têm filho e parece que nem tiveram. Ou tem algumas que até têm. Mas os filhos não estão na idade que os meus estão totalmente expostos, né? Às máscaras. Então, já são filhos adultos. Então, assim, às vezes a gente tem que ter essa sensibilidade de entender a insensibilidade das outras pessoas. E aí já me chamaram de extremista por causa disso, né? Você não é saber o que minha filha passou nos primeiros dias usando máscara. Eu fiquei desesperada porque a gente fica. E agora? O que que vem? Né? Então, não foi um grito só meu. Tem um grupo que eu entrei hoje. Ele tá com mais de 20 mil pessoas no Facebook. E são pais. Pais e mães. Tanto pais quanto mães. Que foi onde eu tomei parte desse grupo de pessoas. E fui no meu primeiro protesto. E pra mim foi maravilhoso. Porque a minha filha foi comigo. Ela fez questão. Né? Eu acabei subindo num daqueles palcos. Pra chamar as pessoas pra isso. Sabe um pequeno parêntese que eu li hoje e recebi um artigo? Que eu achei o extremo de desumanidade. O primeiro momento de mãe. Ou seja, o parto. A mãe é obrigada a usar máscara. Sim. Sim. E não receber visita. É trauma possível. E não receber visita. E não receber... E o Ein Schullung. A Débora tá aí pra confirmar que aqui na Alemanha. Eu não sei como é na Suíça. Eu não sei como foi pra você, né? Mas eu aprendi a admirar esse primeiro dia na escola aqui na Alemanha. E eu sei que é de suma importância. As crianças com máscara. As crianças não tiveram os avós. Não podia. Teve escolas que optou somente o pai ou a mãe. Que podia participar. Foi um negócio assim... Então assim, quem não tem dimensão do que isso significa para as crianças. Porque pra mim parece um ataque velado contra idosos principalmente. E a próxima geração. Que são crianças na idade dos meus filhos. De 7 a 13 anos de idade. São eles que estão sendo alvo agora. E é interessante, né? Porque... O que que acontece? Que é interessante você abordar até esse assunto. Porque eu vejo uma coisa claramente. Que primeiro eles conseguiram apavorar as pessoas. Hoje esse pavor já diminuiu. Que é uma coisa que eu falei aqui com pessoas que saíram... E se tornou raiva, viu? E se tornou raiva. No meu caso, por exemplo. Sim. Eu adquiri uma raiva da Angela Merkel que não tem noção. Não, eu tenho. Eu tenho. Mas o que eu vejo que tipo assim... A gente tá... Tá redpilado já. Como eu falei no início. A maioria que não tá... Com pessoas que eu conversava. O que eu falei, cara. Por que que você tá saindo hoje? Só mudou uma única coisa. Que é o medo irracional que você teve. Hoje, as pessoas estão saindo de casa. E eu tô sendo a má influência do prédio. Porque eu... No bom sentido até. Porque um já tá saindo pra pedalar sem máscara. Isso é uma outra coisa. Então, no início, as pessoas se deixaram apavorar. Agora... Mas foi demais. É. Mas como eles perderam o controle. O que que eles estão tentando agora? Eles estão tentando pegar os filhos. O medo dos pais. Aquela possessividade. Isso. Porque no começo eles fizeram com as crianças, né? Que seriam... Iam matar os avós ou os pais. E agora eles reverteram. De um certo modo atacando os pais. Eu tive essa mesma sensação. Sim. E quando você... Eu cheguei a separar o passaporte dos meus filhos. Vocês terem uma ideia. E eu cheguei a separar o passaporte dos meus filhos. É. Porque é uma... Deve ser uma sensação horrível. Essa... Essa ditadura, né? Que você... E uma coisa, cara. É que... Você provavelmente já... Já sofreu isso também. A gente que... A gente é sempre acusado de ser adepto de teoria de conspiração. Só que tem uma coisa que quando eu falo... Isso tem... Deve ter o quê? Uns quatro anos atrás. Que a Hillary Clinton falou textualmente que os filhos não são dos pais. São do Estado. Sim, sim. Ela falou isso textualmente. E quem falou uma coisa parecida foi um dos ministros, eu não lembro qual, do STF. Falou mais ou menos a mesma coisa. Então, tipo assim... Acho que... Eu vou te falar, cara. Eu dou graças a Deus por não ter filho nesse tempo. Mas quem tem filho, eu imagino. Porque a gente tá falando do... E uma coisa que eu sempre... Eu não faria isso hoje. De verdade. Eu não... Eu também não tomaria essa decisão. Eu falo pra você que foi um momento pra mim, como mãe, mais aterrorizante. Eu falo isso e a Débora me... Ela me encontrou nesse momento de realmente de angústia que eu estava. De muita angústia. Porque, veja bem, você sofreu isso no Brasil, você tem um círculo de amizade. Aqui eu não tinha ninguém. A minha sogra se isolou. O meu sogro, ele é altamente de risco. Ele já está num raim. Que você sabe que os idosos aqui, a maioria, né? Vai pra um raim. É uma... Aliás, essa é uma outra coisa ainda. Que o que fizeram com os idosos, que eu vi, que eu li umas reportagens, os idosos receberam menos... Tipo assim, eram um pior tratado do que prisioneiros. E quando você vê aqui no Brasil... E muitos deles questionaram. Muitos deles questionaram. Eu não fui consultado se eu queria morrer isolado. Sim, exatamente. O que eu falava... Hoje, eu tive uma surpresa maravilhosa. Eu estava aqui em casa, aí toca o interfone. Isso mesmo, Débora. É, exatamente. Eu vi o comentário dela. Os feministas dizem a mesma coisa que os filhos pertencem ao Estado. É, os filhos são do mundo e tal. Eu nem... Feminismo, cara. Nem... Vamos deixar pra uma outra. Mas essas aí, cara... Mas aí eu recebi uma... Uma... Uma visita. Tipo a Tereza, que é uma amiga minha, que eu conheço do Centro Cadicista. Ela falou... Ah, eu precisava ver alguém. Eu precisava falar com alguém. Eu não aguento mais. Ela mora aqui pertinho. A gente foi almoçar. Ela chegou, me deu um abraço. Ela tem 70 e poucos anos também. E ela fala justamente isso. Tinha um outro idoso aqui, o Sr. Oswaldo, 81 anos. Ele sempre foi almoçar na padaria também. E aí, o que eu falava, cara... É... Eu via pessoas falando assim e os chamados assim... Sabe aquele... Aquelas pessoas que se dizem extremamente amorosas. Da canhota. Eu falava assim... Sobre os idosos. Ah, por mim, nem saía de casa. Falei, cara... Isso é desumano. Tipo assim... Se eu tenho 83 anos, eu já estou na prorrogação da minha vida. Eu quero... Eu quero... Eu quero decidir... Ai, Ju! Juliana é uma querida aqui da Alemanha também. Maravilhosa. Bem-vinda. Seja bem-vindo. É o seguinte... Então, eu quero... Eu já estou na prorrogação da vida. Eu quero qualidade de vida. Sabe? Eu não quero... Eu não quero... É ficar isolado do mundo. E por não ter contato com ninguém. Aí eu vi aquelas coisas... Hoje eu falei... Aquelas minhas frases polêmicas... Que eu falei que... Eu vou traduzir a palavra... Aquela expressão novo normal... Para os politicamente incorretos. Novo normal é um idiota que não quer se assumir. Essa é a minha visão. É um idiota. Novo normal é um idiota. E uma coisa que eu falei também para essa minha amiga hoje... Eu falei... Cara... É impressionante... É impressionante como faz falta o socializar, né? Totalmente. Como faz falta. Eu vi, cara... Ela estava tipo assim... Sabe aquele abraço que você sente? E tinha pessoas que... Porra... Queriam fazer um abraço... Venderam na televisão... Que o novo normal agora tem que botar os braços no plástico. Porra... Eu não sou camisinha, cara. Eu não sou peru para entrar num plástico. Tipo... Porra... Sabe? É uma coisa assim... E as pessoas... E o que me impressiona... A facilidade como as pessoas deixaram se domar. Isso que eu acho que foi aí também... Que você até falava no início... Aconteceu uma coisa que quando você me via indo nas manifestações... Você ficou angustiada com a letargia dos alemães. Foi. Eu lembro que eu comentei com você mesmo. Porque eu queria ver isso acontecendo. E eu não encontrava. Eu não via nada. E foi quando eu comecei a ver os protestos, né? Aqui fiquei com medo. Porque a mídia... O que a mídia faz? Deixa eu te dizer. Colocar só uma questão. Aconteceu algo em Berlim agora? As pessoas não sabem se realmente aconteceu ou não. Porque ninguém conseguiu encontrar a mulher que a polícia bateu. Inclusive parece que ela estava grávida. Eu não sei se você viu uma cena muito chocante. Ela grita aí. Viu. Algumas pessoas sugeriram em comentários que eu li... Que aquilo poderia ser armação para que a população ficasse revoltada com a polícia. E aí mais divisão. Sim. Pode ser. Porque num outro protesto, o Raico conseguiu entrar em contato com uma mulher também que tinha sido agredida. Então assim, essa outra... Eu não vi nenhuma reportagem. Eu não vi... Eu só vi as pessoas. Alguém encontrou? Alguém sabe quem é? Porque também pode ser uma estratégia. Uma estratégia de divisão. Olha, é interessante você falar isso. Porque eu tive uma experiência na frente... Grata surpresa saber que é uma iluminada. Desculpa te interromper, Rolf. Mas é que muito tempo eu tive dúvidas. Eu sei que tem pessoas que estão no meu perfil. E que elas gostam de mim. Mas eu sei que é um momento muito difícil de você também colocar a sua opinião. Ou principalmente quando ela não é a mesma opinião e ainda permanecer no meu perfil. Porque todo mundo que está aí, ele é pequeno. Porque até agora foi assim que eu quis. E quando eu vi que ela é uma fora da Matrix, eu fiquei assim... Ai, eu não acredito. Então, assim, é por isso o meu êxtase de saber cada vez mais descobrir pessoas que estão juntos no mesmo objetivo, no mesmo caminho. Eu tenho um vídeo que eu acho que gravei no dia 18 de maio. Que eu falei assim que a segunda onda vai ser muito maior. E o que eu me referi foi o Despertar. Porque o meu repeal foi em 2001, depois dos atentados de Nova York. E uma coisa que você falou sobre a polícia. Eu tive uma experiência aqui na frente da LERD. Quando a gente foi protestar, quando o Witzel queria votar o lockdown. Teve um comandante que eu fui em várias manifestações. E a gente sempre... A mesma coisa que está acontecendo na Alemanha. A gente aplaudindo, aplaudindo a polícia, a polícia do nosso lado. A gente se unindo porque compreendendo que eles não estão contra a gente. Eles são agentes do Estado e muitas das vezes eles queriam estar do nosso lado. Mas teve um comandante que até depois isolaram. E pegaram esse comandante e esplanaram. Que é um tal de Ludguero. Que tacou spray de pimento na cara de senhoras. Tipo assim, tacou do nada. E tipo assim, bomba de efeito moral. Sendo que sempre foi pacífico. Todas as manifestações que eu fui. Que a gente foi. E uma coisa que é interessante também. Que a única que estava em Copacabana que poderia ter dado M. Foi que quando apareceu um grupo de Antifa. Mas interessante que aqui no Brasil não pegou. Porque acho que o brasileiro tem tanta aversão. Tem tanta aversão à violência. Que quando o grupo começa a cometer violência. E você vê que... E a imprensa tentando puxar aquela pró-democracia. Antidemocracia. E eu acho interessante isso. Porque quando você tem que falar de democracia. Porque você já está tentando instalar uma ditadura. Porque se existe uma democracia real. Você não precisa nem falar sobre ela. Você vive a democracia. Quando você fala em pró e contra democracia. Pelo amor de Deus. Mas isso... Esse lance da polícia é interessante. E é importante que... Que a gente veja. Que realmente o... Eles são... Meu cunhado na Suíça. Ele é policial aposentado. E eu ganhei uma visão muito diferente da polícia. Durante essas manifestações. Por quê? E uma coisa eu tenho que falar, cara. A polícia aqui no Rio fez um trabalho espetacular. Não ter tido saque. Não ter tido... Sabe? Não ter tido... É mesmo, né? É porque é tanta informação que essas coisas passam de percebida. Eu lembro que a gente tinha muito medo que acontecesse isso. Eu lembro de... Meu Deus. O povo vai começar a roubar. E... Porque é o desespero, né? Seria uma tendência normal. O desespero. Porque aqui acabou o papel higiênico. Começou a acabar batata. Trigo também. Menino, não sei o que... Me fala, Juliano. Por que que o alemão comprou tanto trigo, gente? Porque trigo só com água não dá nada. Uma coisa... Teve um meme no início da quarentena que eu recebi. Que é daquele filme que os caras estavam com aquela roupa de astronauta ebola, né? Tipo, eu não sei, contagem, eu acho. Sabe aquelas roupas de segurança? Sim, sim. Aí fizeram um meme na Alemanha. Eu recebi de um amigo meu da Alemanha. Ele falou assim... Aí botaram assim os caras com essa roupa e falaram assim... Você viu? Estão todos mortos. Mas você reparou como as suas bundas estavam limpas? Porque faltou papel higiênico, né? E aqui no Brasil, aqui no supermercado, nunca teve isso. Não, aqui teve. Eu sei que teve coisas assim... No início foi interessante que as pessoas pareciam cracudos atrás de álcool com gel. É, aqui também acabou. Meu Deus! Eu não tenho álcool com gel, vou morrer. E você vê... Quando você fala isso pra uma pessoa hoje... É bom que agora dá pra rir, né? A gente consegue... Ela própria percebe como ela foi ridícula. Será que percebe? A minha preocupação é que não percebe. Você vê que tem... Não, álcool com gel você percebe. Tipo assim, vem cá. Você tá preocupado se não tiver álcool com gel em algum lugar? A pessoa não liga mais pra isso. É, não. É verdade. Mas você sabe o que eu vejo é que o que começou sendo teoria de conspiração, né? Agora, aos poucos, você soube que o cara da Tesla esteve aqui na Alemanha, né? Foi visitar a CuraVec, que é o patrocínio mó aqui do Bill Gates. E aí eu fico... Isso é que é, né? No começo, esse negócio de nanotecnologia. Agora já tem muita gente ciente do que se trata. Tentaram jogar pra cima do Trump. Ele quis comprar as vacinas. E depois a CuraVec desmentiu. Mas essa notícia já foi vinculada. Mas aqui pouco se divulgou. Esse é um trabalho muito sujo da imprensa. Ela joga uma coisa... Ah, não. E fica. E depois... Ela coloca, planta isso na cabeça das pessoas. Mas a imprensa, a própria CuraVec, veio em público e falou que não, que o Trump nunca fez isso. Mas a maioria da população continua acreditando. Por quê? Porque foi a única mensagem pública que eles receberam. É uma coisa... Sabe o que eu pensei hoje? Sobre as máscaras. Que você... Algumas pessoas falam... Ah, você fala tanto das máscaras. Você tá chato com isso. Porque é muito importante que a gente faça compreender o simbolismo disso. Por exemplo, hoje. Você vê que aqui onde eu moro, no aterro do Flamengo, pô, tava cheio o final de semana. A praia tava cheia. Então você vê... Você vê as pessoas... Algumas ainda estão com máscara. O que eles podem alegar? Ah, não tá acontecendo nada de ruim porque as pessoas usam máscara. Você tá de sacanagem? Tipo assim... Porque uma coisa que eu vejo também... Que essa semana, o cara que eu trabalhei junto, a máscara dele caiu no chão, ele botou de volta na cara. E eu falei com a enfermeira, eu falo... Cara, se o ambiente estiver contaminado, é mais seguro você estar sem máscara do que colocar a máscara na cara. E os jovens que pegam assim, a máscarazinha com a mãozinha suada, né? Eu falo isso porque todos os dias... Olha minha filha, minha sobrinha. Linda ela. Viu? Dá algumas fotos lindas. E aí, a criançada aqui, você sabe que a higiene em Europa é um pouquinho diferente, né? Como nós somos descendentes dos índios, a gente toma muito banho, lava muito a mão. E aí você vê esses meninos com a máscarazinha na mão, com certeza suada, aí coloca no rosto de novo. E aí esse hábito desse tira e põe, põe e tira, né? Você imagina o quanto é... Não, não tem segurança nenhuma. Não tem segurança nenhuma, né? Então, assim, a minha filha está sendo... Eu detesto essa palavra. Bully, mob, eu nem sei qual é a diferença dos dois. Mas... Ela tem sido pressionada porque ela é a única rebelde da sala. É, agora você... A única. A única que não se submeteu. Ela usou uma semana de máscara em flech, quando foi obrigatório. Eu fui no hospital, na médica, pedi um atestado pra médica dela. Foi a única vez que eu usei uma máscara porque eu precisei ir no consultório pra ela. Fiquei muito decepcionada com a pediatra porque ela disse que ela era a favor e que, inclusive, ela usava luva pra ir ao centro da cidade. Ou seja, perdeu totalmente credibilidade comigo, apesar de eu gostar muito dela. Tá, aí a Maria não foi mais de máscara na sala de aula. Ela tirava. E aí já começou o tormento. Semana que começou agora, eles tiraram esse flech. Só que o que eles fazem? Os professores deram parabéns em público pras crianças que, mesmo após a não obrigatoriedade da máscara, continuaram usando. Ou seja, tu que não usa... Mas isso aí, cara, você... Eu acho que eu vejo uma outra coisa. Você tá diante de uma oportunidade de você fortalecer a tua filha. Sim, mas é isso que eu tenho tentado. Ao ponto de ter um pensamento crítico. Sim, mas e quem não tem? A minha preocupação também é com a geração toda. Tu tá entendendo? Tem um colega dela que não quer usar, mas não tem força de ir contra a sala. Mas você vê, cara, você não consegue... Você só consegue dar um exemplo. A única maneira que você tem, limitadamente, de influenciar alguém, através do teu exemplo. Tua filha tá de parabéns. É ela que tá de parabéns. A bichinha é... É de moda. Agora, olha só. Só pra continuar ainda o que eu tava falando, pra não perder o raciocínio. Então, o que que acontece? As pessoas, eles ainda alegam que não acontece nada de pior, porque as pessoas estão de máscara. Só que... Sim. Se as pessoas não usam mais, e aqui, na favela, no subúrbio, esquece, ninguém usa. Pois é, né, favela. Então, o que que acontece? Então, só pra finalizar. Então, é o seguinte. Ninguém usa mais a máscara? Nada de ruim acontece? Como que eles vão justificar a vacina? É esse que é o problema. Olha a rabuda que eles se meteram. Eles não sabem como sair dessa. Então, eles querem, eles querem, eles estão desesperados. Por isso que eles mantêm tanto essa porra dessa máscara. Por exemplo, uma coisa... Sabe o que eu acho? Eu acho que o plano, Kai, eu acho que eles pensaram que seria mais fácil. Eu acho que eles subestimaram. Eu acho que eles conseguiram muita coisa no começo. Mas eles acham... Eu acho que eles subestimaram demais a nossa capacidade. Sim, as pessoas ficaram de joelho. Mas muitas estão se levantando e questionando o governo. Aqui na Bavária já começou. Tem gente na França já levando prefeitos. Hoje eu falei com o Lucas. Eu não sei se você conhece o Lucas aí da jornada. Não. Mas é um rapaz... É outro garoto. Ele deu imprevista pro canal da Débora. Ele mora em Lyon. E hoje a gente conversou um pouquinho à tarde. Ele me falou que já tem gente levando à justiça. Prefeitos. Porque tá demais. Agora eles querem que as pessoas usem a máscara dentro do cinema. Antes você podia sentar e tirar. Agora não. Tem que ficar direto. E nas ruas de Lyon. Já também nas ruas, em alguns trechos. Porque Lyon é uma cidade grande. E aí ele falou que as pessoas de alguma forma estão questionando. Nem se fala na Espanha também se esse movimento tá acontecendo. Na Austrália o povo tá sofrendo pra caramba. Porque eu não sabia que a Austrália... Eu vi os vídeos, cara. Que eles estão... Cara, a Austrália tá me decepcionando. Eu não sabia que a China tava tão... Com tantos tentáculos lá, viu? Você viu a mulher grávida, presa? Por causa de uma postagem no Facebook. Eu vou pra cadeia também se eu for por isso. Porque... Não, mas isso também é uma coisa, sabe? Tem uma história do... Do senador... De um senador romano que chegou atrasado na reunião. E aí ele percebeu... Ele falou pro outro... Ah, desculpa que eu tô atrasado. Porque sabe que tem muitos escravos na rua. Então não pode avançar. Não sabe quem é escravo, quem não é. Então aí o outro falou... Ai, pô, você me deu uma boa ideia. Sabe o que a gente faz? A gente coloca uma fita branca no braço dos escravos. Porque aí a gente... Quando você vê que só tem escravo, você avança com a carroça. Não tem problema. Que não vale nada mesmo. Aí um terceiro falou... Pelo amor de Deus, não façam isso. E os dois surpresos. Por quê? Porque aí vão descobrir quantos são. E isso que acontece sempre numa revolução. Você pega um, pega dois, pega três. Mas isso que... Eu acho que... Eu não sei se você tem oportunidade de conversar com pessoas que estiveram na Alemanha democrática, chamada democrática, que era Alemanha comunista na época. Começou um, começou outro. E aí chegou o momento que foram tantos que não conseguiram mais impedir. E a mesma coisa aqui na praia do Rio. Pois é. O que eu falei, cara... Quando são tantos, os caras não conseguem mais. Porque aí o cara bota... Bota... Tipo, faz um... Eu vi. Os caras botam assim... Fazem uma corda com muitas pessoas. Aí passou lá atrás, as pessoas já estão na praia de novo. Então você faz isso com uma quantidade enorme? Eles tentaram isso agora em Berlim, né? O que apareceu na mídia, que eles falaram que o povo estava agredindo e tal... Não, eles tentaram. Igual em Dortmund, quando eu fui no primeiro. Chegou determinado momento, a polícia não... Eles foram muito simpáticos, diga-se de passagem. Mas eles estão ali para cumprir ordens. A gente também... É como você falou, a gente tem que tentar. E em nenhum momento eu vi qualquer cena que desabonasse. Ao contrário, a minha filha, ela gosta muito de policial, a menor. Nós conversamos com policiais, nós nos aproximamos deles. Só que chegou determinado momento que eles não deixaram mais entrar. A questão é abstante, manter a distância, né? Sim. Mas eu ainda acredito que não. Que é um controle. Porque tinha aproximadamente ali quase 20 mil pessoas em Dortmund. Mas tinha capacidade demais. Então, eles tentaram fazer isso em Berlim da mesma forma. Só que em Berlim, inclusive, eu vi muitas pessoas comentando. Parecia que eles foram preparados para a guerra. Eles se prepararam para não permitir que as pessoas... Tanto é que a Débora, né? Eu quero muito que você faça uma live com ela. Porque ela esteve lá. Ela venceu o medo e foi. E ela viu que as pessoas estavam de forma... Friedlich? Como é que é em português? Pacífica. Friedlich. De forma pacífica. E que elas só se exaltaram no momento em que a polícia não quis mais que eles entrassem. E foi gente da Alemanha toda para lá. Foi gente da França. É a Europa, né? É a Europa. Foi um convite à Europa. Os vizinhos aqui da Holanda foram em massa. Eles estavam já em Dortmund. Tinha gente em Dortmund que eu vi. E uma coisa também que eu te falo. Cara, na primeira manifestação que eu fui, eu liguei para um advogado amigo meu. Falei, vem cá. Se eu for preso, posso te ligar? Porque isso é uma coisa. Sabe? As pessoas, às vezes, acham... Ah, você é destemido. Não, cara. Eu fui, na primeira vez, fui me cagando. Mas uma coisa que eu falei sempre. Cara, eu aprendi a amar esse país aqui que me recebeu tão bem. E eu, teoricamente, eu tenho opção. Eu tenho passaporte suíço. Posso sair na hora que eu quiser. Mas eu não quero entregar. Eu tenho amigos aqui. Eu criei raízes. Então, eu lutei. E uma coisa que é interessante, né? Acho que pela primeira vez na história, quem está fazendo revolução são as pessoas mais velhas. As chamadas tias do zap. Que quem estava nas manifestações foi tia do zap. Pessoas como eu. Pessoas mais velhas. Não teve... Quase não teve jovens. Os jovens. E o porteiro aqui, que eu fiz muita... Bati muito papo com ele. E é interessante que ele dá um ótimo parâmetro para as coisas que acontecem no prédio. Tem cada história engraçada, assim. Cara, tem aqui só uma, uma, para você ter uma ideia. Tem um casal de lésbicas que tem há seis meses trancado. Elas devem ter uns cinquenta e quatro anos, alguma coisa assim. Sério? E... Tipo, entre cinquenta e sessenta anos. Cara, elas botam dinheiro no elevador. Elas nem descem. Elas não querem ter contato com o entregador. Assim, é uma coisa... Quando você vê... Cara, imagina o estado mental dessas pessoas. Eu aqui, cara, eu falo que se eu tivesse que fazer isso, eu já estava espetado na grade aqui na frente. Eu moro no sétimo andar. Eu provavelmente não... Não tem como... Eu acho que o brasileiro, quando eu comparo aqui, quando foi decretado o lockdown, por exemplo, eu lembro que eu ainda estava no âmbito do medo, porque tudo que passava na internet naquele momento também, tanto é que você voltasse para o Itália, era o que acontecia na Itália. Ah, eles usaram aqui também, cara. Cara, mas você não imagina, a gente acompanhou aquilo ali em tempo real. Então, foi quando eu, por exemplo, a minha imunidade espiritual caiu, a minha imunidade de saúde foi lá para as cucuias, o meu cérebro não conseguia... Olha, eu não acreditava nesse negócio de síndrome do pânico alguma coisa. Eu nem sei se foi isso que eu tive, mas o que eu tive eu nunca senti na vida. Eu sentia uma inquietação tremenda, qualquer tosse que o meu marido dava, porque ele é asmático, né? Então, qualquer tosse, eu acordava espantada à noite, tá tudo bem? Tá tudo bem? Porque o meu medo, eu sabia, se ele for para o hospital, ele vai ficar isolado. Eu vou ficar com as três crianças. O que que eu vou fazer? Porque se eu adoecer, com quem meus filhos vão ficar? Pronto, aquilo ali dominou a minha mente. E o que estava acontecendo, eles usaram muito o que aconteceu na Itália. Mexeu muito. Eu tenho uma amiga aqui na Holanda, que ela teve, né? Ela trabalhava num hotel e ela passou muito, muito mal. Eu fiquei com muito medo, mas ela disse, eu prefiro morrer em casa do que eu ir para o hospital. Graças a Deus. Ah, cara, isso é um assunto, um outro assunto, Kendra, que você tinha tocado. Eu sei de pessoas, médicos, pessoal, que eu falei aqui. Eles contrataram pessoas. Você sabe que entubar não é uma coisa tão fácil. Não. E é um risco grande. Foram várias pessoas, foram encontrar papai do céu por causa dessas coisas. Eu tenho conhecido em Manaus, que ele não foi diagnosticado, tá? Ele não faleceu com, tá? A esposa dele saiu duas horas depois, ligaram do hospital que ele tinha falecido. Uma, ela não pôde sequer trocar a roupa dele, tá? Porque você sabe que surgiu aí a questão do tráfico de órgãos também, né? No meio da situação. Ela não pôde trocar. Ela não viu mais ele. Ela viu ele pela câmera. Ele estava falando com ela. Ela não sabe por que que ele foi para a intubação. Cara, uma coisa que eu te falo... Ela falou com ele. Ela estava fora do hospital e ele estava bem cansadinho e tudo, mas nada de absurdo. Uma coisa que ficou muito claro para mim hoje também, cara. Eu já tive isso. Já sabia o que era, assim. Porque eu vejo muita coisa sobre medicina há anos. Mas nessa pandemia ficou claro para mim como tem médico corrupto, inescrupuloso e burro. É um assunto muito delicado. Eu vi uma amiga minha que pegou, porque ela tem 60 anos. Cara, a sobrinha dela, que é médica, ela ficou mais apavorada do que ela. A inexperiência é. Porque, não, tipo assim, sabe, sem um pavor, eu falo, cara, essa mulher é médica mesmo? Tipo assim, peraí, cara. Muita gente também entrou no desespero, mesmo sendo da área da saúde. Não, a amiga minha aqui no hospital, ela falou que o médico estava quase se cagando de medo. E ela mora em Caxias, que é longe, e trabalhava na Tijuca, pegando transporte cheio. Sabe, assim... Mas aí a gente vai voltar numa questão, não tem como não voltar, até na política. Tem uns meses atrás, eu conversando, né, em algum comentário aí na internet, surgiu um maluco lá, me xingou de achacoado. E aí eu entrei no perfil dele, ele era médico. Não, estava estudando, estudante de medicina, possivelmente porque ele era negro. Esses são os piores. Possivelmente porque ele era negro, ele era cotista. Você precisava ver a quantidade de erros de português do jovem. Aí vem essa questão toda, né, essa militância toda que ela estava chegando também em áreas que ela não atuava antes, como a medicina. E aí vem a minha experiência. Eu trabalhei quase quatro anos na área privada, eu não vou dar o nome aqui, né, Mas é um plano de saúde bem conhecido, que já foi patrocinador, eu acho, que do Fluminense. E isso que você falou, eu tenho talvez cinco nomes aqui que eu poderia te dizer Que são médicos que eu tive a grata felicidade quando eu procurei no Facebook Ver que todos eles sabiam que algo errado estava acontecendo. O restante... Sabe quando o Mandetta morreu pra mim? Num dia que ele disse assim Que médico não abandonava paciente. Quando ele falou isso, eu falei Você tá sendo um sujo, um puto de um político. Porque eu vi, eu tive que matar médico. Trabalhava pra um que ele era um metacapitalista. Ele mandava eu mentir porque ele tinha que atender lá onde a gente trabalhava, na área pública. Ele ainda dizia, era pra mim ao telefone, Olha, se tá reclamando muito é porque tá com piti. Aí ele marcou às oito, ele chegava lá. E isso era paciente privado. Gente que paga mensalidade todos os meses. Então, assim, falar de que a medicina realmente tem esse lado, eu realmente não concordo. Mas, salvo, quando eu comecei a ver esses médicos aqui na Alemanha, que foi o Zuharid Bakhti, que ele lançou o livro, né? Corona Fela, eu chorei aqui. Eu chorei quando alguém levantou a voz aqui na Alemanha. Que nem é alemão, ele é, se eu não me engano, filipino, né? Eu chorei. Porque eu falei assim, meu Deus, alguém tá dizendo algo que faz mais sentido. Inclusive, ele mandou uma carta pra Angela Merkel. E até hoje, ela não respondeu. Cara, aqui, aqui no Brasil, foi no dia 24 de março. O Osmar Terra deu uma entrevista pro Terça Livre. Osmar, corajoso demais. Desde o começo, né? Firme, desde o começo. Ele foi xingado no Twitter, ele foi chamado de pseudo-cientista. E ele manteve... Até a direita também, meteu o pau nele. Ah, não confio, porque ele é doente, né? Ele manteve a linha até hoje. E ele, eu fiz até, falei com um amigo meu, que era um dos mais apavorados no início. Eu falei isso um pouco de tempo atrás. E falei assim, hashtag, Bolsonaro, Osmar Terra e Rolf tem razão. Eu falei, desde o primeiro dia, dia 16 de março, a gente fez um trabalho. O Osmar Terra é o Wolfgang aqui da Alemanha, né? Nós temos uma espécie de... Porque ele também foi ministro. E o Wolfgang, o doutor Wolfgang, ele foi no parlamento europeu. Então, ele também combateu a farsa da gripe suína. Foi ele que botou pra cima. Então, quando eu vi que tava um cara com esse poder todo, contra todas as medidas que estavam sendo aplicadas, eu falei assim... E aí vem aquela questão que eu queria que as pessoas no Brasil amadurecessem um pouco. Aqui na Alemanha, não tem esquerda, não tem direita. As pessoas se uniram, porque elas perceberam. Essas pessoas que vão ao protesto, elas são de diferentes vertentes. Tem gente que não sabe nem o que é, ela só sabe que ela tá ali porque foi roubada a liberdade dela, que isso ela conhece dentro da Constituição. E isso, eu não sei, eu não posso falar pro europeu, mas pro alemão eu sei que o ir e vir dele é uma condição que às vezes, até dentro de um relacionamento binacional como o meu, foi difícil de adaptar. Porque eles têm aquele negócio do... Eu sou casado, mas eu tenho a minha liberdade aqui. Isso é um conflito muito grande, inclusive, de cada vez binacional. Uma coisa que eu posso dizer, Edu, como eu conheço os dois lugares, eu acho que aqui a coisa não tá tão amadurecida ainda. Porque na Alemanha você sempre teve uma direita. É, talvez seja isso. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, você nunca teve ninguém da direita. Era PSDB e PT, que são duas esquerdas. Então, eles nunca tiveram que debater. E nos Estados Unidos, você vê também que é interessante que quando você... Quando você... Quando você... Quando você se coloca mais pra um lado, quem tava sempre no meio, você percebe como... Ah, ele já radicalizou. E quando você vê que não é bem assim. Quando você vê que não é bem assim. Porque... Quando você sempre teve o monopólio do discurso, você pode ver isso na televisão também. Ela sempre teve o monopólio do discurso. E por isso, eles estão tão desesperados que estão perdendo o monopólio. Por isso que eles querem censurar. Porque eles não estão preparados pro debate. E a gente, você, eu... Cara, essa semana recebi mais um rótulo. Obscurando turista. Tive que procurar o que é isso. E aí é interessante que... Quando você... Quando você... Como eu estou acostumado há 20 anos a receber rótulos. Sabe? Eu não... Tô nem aí. Não me intimida mais. Só que as pessoas... Elas se intimidam. Por exemplo, isso que até você falou da sua filha. Vai chegar um momento que vai entrar aqui e sair por aqui. Você ainda está me vendo? Você está gelada. Ih, acho que ela caiu. Vamos ver se ela volta. Porque temos ainda uns 10 minutos. Vamos ver se ela volta. Bom, de qualquer maneira, muito bom ver vocês aqui. E... E a ideia... Opa, voltou. Estava te vendo. Voltou, voltou. Você tinha caído. Mas então, tipo assim... Isso aí é uma coisa que, como eu te falei, é tudo... Tudo que acontece, você consegue tirar alguma coisa positiva. Por pior que seja. E isso que você falou da sua filha, eu acho que uma baita oportunidade para você criar um ser humano forte. Que não... Pensante. Sabe? Que não se deixa... É o mesmo intuito. E, tipo assim... E uma coisa que a gente não pode sofrer pelos outros. Você tem sua filha. Se o exemplo... Algumas crianças podem seguir os exemplos dela, outros não. Isso a gente não tem influência. É, eu não tenho... Tipo assim... A gente está conversando... Eu estou conversando com várias pessoas, inclusive, sobre máscara e não sei o quê. É um trabalho de formiguinha que a gente faz. Algumas... Algumas estão brotando. Algumas sementes. E a gente deve se atentar a essas sementes que estão brotando. Porque outras pessoas, aquelas, tem algumas que não tem jeito nenhum. A gente tem que escolher também com quem a gente deve gastar a nossa energia. Se tem alguma assim... É a máxima do trigo e do joio. É a máxima da erva daninha. É impressionante, né? Como coisa ruim. De Jesus, né? E aquela de Jesus, que ele fala que a semente, algumas vão cair em terra. Mas aquelas que vão brotar. E eu acho que é uma coisa, cara, que é inegável hoje também, para mim. A gente está vivendo uma guerra espiritual. Isso que está acontecendo é uma guerra espiritual. Quando você vê, eles estão se aproveitando para tentar provar várias e várias pautas. Várias. E o Califórnia, ontem, só para pincelar aqui, que tipo... Não vamos nem aprofundar, mas só para a gente ver como que estão avançando em coisas. Como estão se aproveitando. E algumas pessoas, com medo, elas não conseguem vislumbrar essas coisas. Esse é o momento que, quando você apavora a pessoa, você oferece qualquer coisa. Tem um ditado que diz assim, aquele que estiver se afogando, pega até rabo de jacaré pensando que é tronco. Não sei se você já ouviu esse ditado. Não, mas eu entendi o significado. Você oferece qualquer coisa. E a pessoa... E o que o Benjamin Franklin falava? Aquele que, por um pouco de segurança, estiver disposto a perder a sua liberdade, no final de tudo ele não vai ter nem liberdade nem segurança. É verdade. E isso que está acontecendo. Isso que a gente precisa começar a ficar atento, sabe? E a nossa luta, eu acho que é preciso olhar... Eu estou olhando o quê? De vez em quando eu olho a hora, porque depois de uma hora eles te cortam. É, tipo, a gente tem uns cinco minutos ainda. Passou rápido. Passou, né? É, mas eu acho que, de qualquer maneira, eu acho interessante porque a gente junta as forças, a gente consegue aprender uns com os outros. Por isso até a minha ideia é fazer isso com mais gente. Tem uma amiga minha que... A Regiane que mora na Argentina. De repente fazer uma com ela, porque lá as coisas estão bárbaras também. A Argentina está sofrendo demais. Não só sobre o corona, mas para o Brasil. Você sabe que a gente... Eu pensei que a gente não ia ter que falar sobre reeleição tão cedo. Mas, pelo jeito, não. A gente também, principalmente vocês que estão aí... Aqui também, né? Aqui também o negócio vai pegar. Não tem como abrir mão. O Brasil precisa de mais quatro anos, sim, com o Bolsonaro. Não tem outra opção. Olha a Argentina e o que aconteceu. Sim, exatamente. E uma coisa que tem... Quando eu comecei a ver Terça Livre, em março, eles tinham, acho que, 700 mil inscritos. Alguma coisa assim. Hoje estão com um milhão e cem. E todas essas pessoas... E já bateu um milhão. Já tem um tempo. Todas essas pessoas se politizaram. As pessoas que eu conheci nas manifestações. O povo brasileiro, hoje, ele amadureceu muito nesses quatro meses. E isso que eu vejo como uma coisa positiva. Isso do esquerdo e direito está muito acirrado porque tem determinadas coisas. Cara, você não consegue conversar com a esquerda daqui. Não consegue. Não consegue. Tipo, imagina. Eu tento explicar, Wolf. Eu tento explicar, tipo, gente, o cara que eu... Depois do Zuharit, que é esse doutor filipino, é o Wolfgang. O cara é do PT aqui da Alemanha. Ele é do PT. Então, isso não desabona. Você também não pode botar todo mundo dessa forma. Então, assim, você tem que pensar, literalmente, em situações exigem de nós um compromisso de pensar realmente. Sermos um ser pensante. Colocar o cérebro. E não as emoções. Eu sei disso porque teve um momento que eu também passei por isso. Não. Tudo que vinha de lá, não prestava e acabou. Sim, sim. E aqui, esse movimento... Sabe o que acontece também? Você tem umas figuras, muitas e craves aqui, que, por exemplo... Mas é o Pessoal. O Pessoal que ganhou isso. É exatamente isso que eu ia falar. O problema é esse. O Pessoal é o Linka daqui. PCdoB, e de Linka, e de Grinning, especialmente. E o Verde. Partido Verde da Alemanha seria o Pessoal... Mas você acredita que tinha um cara do Verde no protesto? Tinha um cara do Verde lá no protesto de Berlima. Acredito. Acredito. Mas, assim, em geral, em geral, o Partido Verde seria mais parecido com o Pessoal, pelas coisas que eu vejo, e de Linka seria mais PT, PCdoB. Mas, de qualquer maneira, é que você tem... O que eu ia falar aqui, você tem umas figuras tões e craves, tipo o Marcelo Freixo, que as pessoas que seguem o cara, você não consegue debater. Não consegue debater nada, cara. Não consegue, porque se não consegue desmascarar uma pessoa que vive... Que, tipo, enfim, fala mal da polícia e vive pra cima e pra baixo com cinco pitbulls que são policiais que fazem a segurança dele, como é que vai debater, sabe? A gente vai voltar ou vai encerrar a live? Você pretende voltar? Eu acho que... É sempre bom deixar um gostinho, eu quero mais. Vamos continuar o outro dia, que eu acho que... que eu acho que é... Vamos ver. Vou tentar gravar e colocar no meu canal também. Eu acho bem interessante. Que eu acho, como eu falei, interessante, é bom também mostrar que tem um lado bom que as pessoas se unem, as pessoas se encontraram. Muito, gente. Nossa, se eu não tivesse encontrado pessoas como vocês ou as meninas que eu achei aqui na Europa. Nossa, não teria... Eu teria sobrevivido, mas eu estaria bem... Bem... É, eu tenho... Bem mais frágil. Tem umas... Quem tá aqui também é o Alain, que é de um grupo do WhatsApp que eu conheci nas manifestações. Oi, Alain. E são pessoas... São pessoas também, sabe? Que a gente perdeu muitos amigos. Porque você se desencantou com muitas pessoas. que transformaram a covardia em virtude. E muitos se esconderam. Então, esse desencanto às vezes é difícil você recuperar. Então, você tem pessoas que você encontra que você vê que você não tá sozinho. Você sente essa energia às vezes no grupo do WhatsApp. E todas as manifestações aqui foram orgânicas. Não teve líder. A gente simplesmente apareceu. Eu também. Eu vi... Ah, vai ter em tal lugar aparecido. Não foi assim um negócio de coletivo. Foi cada um por si, entendeu? Exatamente. E isso que é bom também porque você não tem ninguém querendo se aproveitar. As pessoas... E isso tá dando tanto desespero ao STF, aos políticos, aquelas pessoas que falam que a gente é robô. Que a gente é robô. Eles não conseguem perceber que pessoas de graça se perceberam e têm o idealismo. Têm amor. Eles fazem... Nós fazemos isso que a gente tá fazendo aqui com amor. Eles fazem por interesse. Exato. É aquela máxima, né? A gente quer proteger aquilo que ama. No meu caso, hoje aqui, no momento que atingi os meus filhos, eu tive que mesmo com medo ir num protesto. Isso. No Brasil, eu estaria mais segura. Eu me sentiria acompanhada. Aqui, não. Eu fui literalmente. A minha filha foi minha força. Ela, não, mãe, vamos. Então, assim, eu não podia... Que bom. Me passar em segurança pra minha filha. Olha, estamos quase 58. Daqui a pouco vão nos desconectar. Então... Olha, tá dizendo. Faltam dois minutos aqui. Faltam dois minutos aqui ainda. Não, eu que... Obrigada pela insistência. Cara, foi bom. Pelo convite. Foi muito bom. A gente pode repetir quando rodar e o pessoal da Argentina, da França, de Portugal, a Débora, quem sabe. Isso. Se você quiser... Se o Lucas quiser fazer um dia também, toma aí. Eu acho legal também até interessante. Se o pessoal quiser fazer perguntas pra você e, de repente, a gente pode fazer assim, ó, fulano perguntou assim, assim assado, como é que tá aí na França. Talvez seria interessante também, né? As pessoas... Olha, eu vi que eram nazistas que estavam no protesto que a gente não teve tempo de falar sobre isso diretamente. É, tudo mentira. Que nem aqui. Não teve radicais. Aqui também não. Teve um... Sempre tem um ou outro. Mas essas pessoas foram sufocadas. Mas beleza, então. Obrigada. E também vou fazer uma depois com a Débora. Ah, olha o Lucas aí, ó. O Lucas tá dentro. O Lucas tentou me puxar pra uma live e não conseguiu, né, Lucas? Opa, consegui. Cheguei primeiro, Lucas. Chegou primeiro. Então, vamos fazer isso. Então, beleza. Faltam só 45 segundos. Tchau, boa noite, gente. Obrigada, viu? Curti muito. Espero que vocês também. Também. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.